Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Pessoal, eu ainda tô bem gripado e eu sou um fresco quando fico gripado, então a minha ideia era não sair da cama durante o final de semana, mas semana que vem tem Ghost in the Shell, eu não quero me atrasar, então eu pensei em anunciar os vencedores da promoção no final de um vídeo, mas foram tantas ideias boas que eu acho que elas merecem uma frescurinha. A promoção foi uma bagunça, eu calculei tudo errado, foram bem mais comentários do que eu imaginava, eu precisei de três dias pra ler tudo, eu pedi pras pessoas colocarem um e-mail nos comentários, então quase todos foram mandados pra caixa de spam do YouTube, aí eu ia lá, clicava em autorizar e às vezes não autorizava, mesmo assim, quem não colocou o e-mail eu tive que desclassificar porque não tinha como entrar em contato com a pessoa, foram quase mil e duzentos comentários e eu não estou recebendo notificação do YouTube por Gmail quando as pessoas comentam nos meus vídeos, não sei o que aconteceu. Tudo bem, depois eu vou pensar numa abordagem melhor pra promoções futuras, o importante é que foi divertido ler os sonhos cinematográficos de vocês e vamos começar com o Vencedor Moral, porque é o sonho que eu mais gostei, é um filme que eu espero anos pra assistir, mas o cara não deixou e-mail, então infelizmente... O Fábio Tsunami propôs uma adaptação cinematográfica de Caverna do Dragão. Aliás, ele não foi o único, muitas pessoas escreveram sobre isso, mas ele me ganhou pelo elenco, eu vou ler aqui pra vocês. Direção, Peter Jackson, yes. Roteirista, Stephen Clowes, que escreveu os filmes do Harry Potter, yes. Pra fazer a Sheila, Sophie Turner, perfeito. Pra fazer o Hank, Alex Pettifer, ok. Pra fazer a Diana, Alexandra Shipp, tá. Pra fazer o Presto, Thomas Sangster, excelente escolha. Ele não indicou ninguém pra fazer o Bobby, mas eu colocaria o Ty Simpkins. Pra fazer o Eric, Miles Teller, certinho. Pra fazer o Mestre dos Magos, Warwick Davis, perfeito. Pra fazer o Vingador, Stephen Lang, yes, please. E pra fazer a Sombra, claro, Andy Serkis. Gostei muito. Vamos aos vencedores. A primeira é a Mônica Gonçalves. Ela sugere uma adaptação da HQ argentina, El Eternauta. Faz anos que eu nem pensava nessa HQ. Quando eu morei na Argentina nos anos 90, um amigo meu me mostrou, eu li a primeira e a segunda parte. Foi um desses comentários que eu falei, uau, ele é Eternauta. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, foi a escolha do elenco, que está perfeito. Diretor e roteirista, Damian Sifron. Juan Salvo, que é o protagonista, seria interpretado pelo Leonardo Sbaraglia. O Favalli, seria interpretado pelo Rodrigo de la Serna. Helena seria a Julieta Silberberg. O Alberto seria o Manuel Lignau. E o Germán, claro, o Ricardo Darin. E ela ainda fecha dizendo, trata-se do drama do herói coletivo, do homem que luta por e com os outros homens. Uma novidade para a época em que a HQ foi criada e uma boa reflexão para os dias atuais. Sim, concordo. Seria sensacional. Adorei o fato dela não ter americanizado a adaptação. Primeira vencedora, Mônica Gonçalves. Parabéns. Segundo vencedor, Leonardo Servers. Ele sugere uma adaptação do jogo Dead Space. Roteirista Frank Darabond. Acho que ele conseguiria bem adaptar toda a trama do jogo, sem fazer finais felizes e desnecessários. Realmente, ele escreveu The Mist, o nevoeiro. Diretor, Guillermo del Toro. Yes. Isaac Clarke seria interpretado pelo Jake Gyllenhaal. A Nicole Brennan seria interpretada pela Emily The Raven. E o Zach Hammond seria interpretado pelo Peter Mansa. Lógico. Com o roteiro mais pesado do Frank e a ótima atuação do Jake Gyllenhaal, poderíamos ter uma das melhores adaptações de jogos no cinema e um ótimo filme de terror sci-fi. Seria muito bom ver algo com o clima de Aliens de 86, com a qualidade gráfica dos dias atuais e a visceralidade do jogo. Concordo. Esse foi um dos vencedores, porque é um sonho antigo de muita gente ver uma adaptação boa de um videogame para o cinema. Também seria muito legal um filme de terror no espaço que não fosse vinculado à franquia Alien. Gostei do elenco, gostei da direção. Parabéns. Você é o segundo vencedor. E o terceiro vencedor é o mais viajante, é o que mais me fez rir. Chama-se Andrei Luiz. Título do filme, Window, gênero, romance, trilha e ficção científica. Elenco, Saoirse Ronan, Dane DeHaan e Tilda Swinton. Roteirista, Jeremy Solner, que dirigiu Green Room, bom filme recente. Diretor, David Fincher. Até aí me interessou, mas é legal a maneira como ele descreve o filme. Sean, interpretado por Dane DeHaan, é um jovem comum com uma vida ordinária que conhece Dana, Saoirse Ronan, pela internet. Com gostos e assuntos em comum, os laços logo se estreitam e eles ficam muito próximos, apesar de nunca terem se visto. Ao começarem os planos para finalmente se conhecerem, coisas estranhas acontecem de forma que faz parecer que o universo não quer que eles se vejam pessoalmente. Sean começa a pensar que a realidade não é bem o que parece quando começa a ver que a vida dos dois parece estranhamente ligada a uma mulher misteriosa, interpretada por Tilda Swinton. Plot twist. Depois de muito investigar os dados dessa mulher, eles descobrem que ela é uma cientista e que ambos são inteligências artificiais criadas por ela, simuladas em ambientes virtuais distintos para que sua interação por texto processasse um avançado sistema que, teoricamente, pode ser capaz de chegar à resolução da fórmula necessária para a viagem na velocidade da luz. É, eu sei. Vou parar com as drogas. Não vou. Ok. Ok. Vale uma camisinha. Parabéns aos três. Vocês vão receber um e-mail. Eu preciso que vocês entrem lá na iGeek Store, escolham a camiseta que vocês querem, o modelo, tamanho, cor, etc. Aliás, os novos modelos já estão disponíveis no site. Depois eu vou anunciar em vídeo quando os meus chegarem pelo correio. E o resto fica por nossa conta. Vocês vão receber as camisetas em casa. E eu vou desaposentar o Alô da Vez só hoje porque a Kimberly Beatriz está fazendo um aninho de vida. Ela é filha do Robson. Parabéns, Kimberly Beatriz. Parabéns, Robson. Ser pai de uma menina é muito bom. É isso, pessoal. Até os próximos sonhos. Agora eu vou tomar um resfenol e deitar porque está complicado o negócio. Um abraço e até a próxima.